Na noite desta segunda-feira, o excelente trabalho da Polícia Rodoviária Federal apreendeu 45 quilos de pasta base de cocaína. Os tabletes da droga estavam escondidos em um fundo falso dentro deste celta que trafegava pela BR-364. O veículo vinha de Cuiabá com destino a Florianópolis. Ao avistar a barreira policial, o motorista iniciou uma curta perseguição e logo foi capturado pela PRF. Após uma rápida averiguação, os policiais encontraram aproximadamente 45 quilos de um produto prensado. Após fazerem um teste no local, os policiais descobriram que se tratavam de pasta base e cloridrato de cocaína. Uma pessoa foi presa e está à disposição da justiça. Hoje, no início da noite, foi abordado um carro, procedimento de rotina da PRF para verificação de trânsito. Acabou que o motorista se evadiu do local com o veículo. A equipe embarcou na viatura e fez acompanhamento, conseguiu abordar o veículo a alguns quilômetros à frente do posto. Descendo do veículo foi feita uma busca e foi encontrado, escondido na parte interior do veículo, aproximadamente 40 quilos de cocaína. Após a identificação, eles serão conduzidos até a delegacia da Polícia Civil de Alto Garço. A operação continuou durante toda a noite com a ajuda de um cão farejador. Outros veículos foram abordados e averiguados. Para o crime de tráfico de droga, o indivíduo pode pegar até 15 anos de prisão. Outros veículos E aí